Aê, 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 ai, 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 oh, ah, ai, 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 ooooh Eeeyyy, Vamo Dençar Pelo mil de peças, a partir do céu é a presa Ei, vamos dançar Pelo mil de peças, a partir do céu é a presa Vamos a beber, oh, o samba roda no coletivo Você vai ter, oh, o alô galera Você vai ter, oh, o samba roda no coletivo Você vai ter, oh, o alô galera Deixa a tensão, pega a gatinha A dor, a gatinha Vai lá, vai lá, vai lá Se eu conseguir pegar a avaliação, eu vou ensinar a nova lição Bate na palma da mão, grande gol pro lejão Bate na palma da mão, grande gol pro lejão Colegas, 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 colegas Que loucura, que loucura, que loucura Colegas, 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 colegas Que loucura, colegas, colegas Se eu conseguir pegar a nova lição Que loucura, 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 que